Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês e de acordo com algumas postagens minhas, algumas pessoas questionaram sobre o meu posicionamento. Eu gostaria apenas de dizer para aqueles que me seguem, certo, que eu tenho acesso e que eu sei o que eu estou falando. Então, para senador, certo, o meu voto e o meu candidato é Flávio Bolsonaro, 177, e para presidente da República, 17, Bolsonaro, como eu disse antes, é melhor já ir se acostumando, ok, porque nós acreditamos, eu acredito, certo, e quero deixar isso bem claro, a minha igreja não tem candidato, certo, eu tenho candidato, então eu acredito, eu quero um Brasil melhor e agradeço a Deus por tudo que ele tem feito. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto